Presidente do Parlamento Nacional foi homenagem pela ex-Presidente de República de Portugal, Jorge Sampaio, e a Lisboa. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, o delegação de Befila, a Conferência União Interparlamentária da Áustria, acompanha o ex-Bispo Emerito Dili, Don Carlos Felipe Ximénes Belo. Presta homenagem pela ex-Presidente de República de Portugal, Jorge Sampaio, na Pemate, no Hatova e a Mosteiro dos Zerónimos. Tu ir comunicado no BGM na Cessa Rússima e a Parlamiento Nacional, delegação Timor-Leste, a tua homenagem I.C.U.S. e a tukujá-la Raiq Horas Lisboa nian, e a sábado, fim de semana, nê. E a comunicado no Presidente do Parlamento Nacional, o povo Timor-Leste nianaran, a tua tristeza, a família Matebian, no povo Portugal. A Neseto Guterres nos agradece pela contribuição de Bematebian Foba Timor-Leste durante a luta para a libertação da pátria. Ex-Presidente da República Portugal Jorge Sampaio, Mouris e Louron Sanulo Resinualo Fulan Setembro, Tinan Rihun Ida Atosia Tolunulo Resincia, Nomatebian Iskoto Ia Sexta Louron Sanulo Fulan Setembro, Tinan Ne. Fátima Pereira, GMN. Fátima Pereira, Mouris e Louron Sanulo Fulan Setembro,